Fala aí pessoal, aqui é a Cialing Super 7, em mais um vídeo quer dizer, e seguinte, hoje eu decidi fazer o vídeo de Ainer de GTA 5, depois eu vou fazer mais um, só que eu não sei se eu vou fazer hoje, por causa que a internet é fraca para colocar, e nesse vídeo nós vamos matar as polícias, vai ser fuga. Então vamos lá, a gente vai lá na polícia, e vamos simbora. Ai pessoal, eu estou vendo aí, e parece que a resolução de vídeo está muito boa, Tá, eu estou vendo aqui, ai, isso, agora sim, é que vai ficar bom. E só para começar pessoal, aqueles três inscritos, os dois são meus amigos, só que o terceiro eu não sei quem é, porque eu perguntei para um amigo meu, parece que não é ele, então eu não sei quem é o meu inscrito, porque eu ainda sou novo, então não sei, mas deixa de enrolação, então vamos nessa. Aí, Ó, 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 é, Aí, É isso aí, Aí, vou matar todo mundo aqui, mano, Ó, 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 ó Vai, levanta, 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 bora. Bora. Vocês têm que fugir da polícia. Eita. Meu Deus. Socorro. Ai. Ai, espera, espera, espera. Ai, meu Deus. Meu Deus. Bosta. Aff, por quê? Ah. É, a primeira tentativa foi boa, né? Foi, foi boa. Vamos sentar a outra. Agora. Ai, olha o bom é que tá a noite agora, ó. Olha só como é que ele tá assim com a noite, ó. Olha só, parceiro. Olha. Ó. Qual foi? Ó. Ai, bosta. Bosta. Ah. Uau, é. Ó. 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 Eu ia, eu ia me explodir, peraí. Tu vai morrer agora, parceiro. Tu vai morrer também. Peraí. É. É. Então, boa, né? Falei. Calma na blusa e pu. Aê. Moleque. Boa. Isso. Uh. Meu Deus, quase que foi em mim. Eita. Peraí, eu tava olhando pra câmera. Agora eu vou olhar pra TV pra ter uma visão melhor. Peraí. Ah, leio. Olha ali. Tique. Pou. Eita. Tique. Pou. Agora vai ser a Snipe. Vou matar esse aqui. Bosta. Vai ser Minigun agora. Ó. Não, não vai fugir não, parceiro. Não vai fugir não. Explodir. Ah. Pra querer me matar, é parceiro. Então, toma essa aqui, ó. Eita. Não, de novo não. De novo não. Esperem. Só preciso de um carro mesmo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai. Ai. Epa. Deu. Bosta. De novo. Morrei de novo. Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu já fiz 5 minutos de vídeo, mas bora lá. Hoje eu vou fazer uns 10, não sei, vou ver. Ah, você sabe, né, pessoal. Eu não gravo vídeos muito longos. Muito longos. Agora, eu vou pegar aqui o mapa e... Deixa eu ver. Ah, sei. Eu vou ir aqui no... É, aqui não. Aqui não. Aqui, aqui. Isso aqui não. Pera aí. Marcação. Aqui. Então, bora lá, né? Eu preciso de um carro. Meu Deus. Ali, 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 ali. Então, bora. Bora aí. E esse daí é uma música que eu coloquei aí. Esse daí é a música o quê, meu Deus? Eu, hein? Agora, um bora. Ó, ó. Ó a batida. Ó, ó. Opa. Isso, bora. 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 Eita. Pua. Au. Caramba. Bora continuar. No ar. Isso. Agora, é... Vou pegar ali um avião, né? Caramba, já fez 7 minutos de vídeo. Tu tá doido. Agora... Só tô olhando pra câmera, acho melhor olhar pra TV e pra câmera ao mesmo tempo, ou não. Sei que eu tô indo pela marcação errada, mas... Vocês vão entender. Ó, 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 ó. É a habilidade especial do Franklin. Uou! Merda. Agora, eu vou acertar. Pera aí. Olha. E... Agora, sim! Uhul! Au. Mas, se bosta. Ah, pessoal. Se vocês ouvirem aí, é... Tipo, umas batidas ou alguém falando, são... É o meu pai que falou. Ele tá ali na cozinha. Ó aí. Tá falando aí. Se vocês tiverem ouvindo, na verdade. Então... Caramba, pessoal. Já fez... Já fez 8 minutos. Acho que eu vou, é... Assim. Vai, vai, vai... Aê! O chão vai ficar todo. Ó. Olha ali o carro da polícia. O carro da polícia. Ali, 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 ali. Ó. Isso. Vai. Isso. Agora, eu vou apelar. Ó. Ali, de novo. Ai, bota. Isso. Ali, ali. Quatro estrelas. Ali, ali, ali. Peguei. Beleza? É. Então, pessoal. Eu acho que o vídeo... Foi só isso. Pra vocês, né. Uma fuga aí de polícia. E... Isso daqui é uma neblina. Tá bem? Isso daqui. É uma neblina. Olha a polícia de novo. E, pessoal. É. Muito obrigado pela sua participação. Deixa o like. Se inscreve no canal. Tira o sininho. Pra não perder... Perder nenhuma notificação. E tamo junto. E... Falou, pessoal. E aí... Parabéns. Parabéns. E aí...